Salve, salve amaziada! Seja muito bem-vindo a este canal do Saavedra do Raul. Olha quem tá na estrada novamente, ó. Chiro velho e a nossa companhia, meu pai desse tempo da companhia. E dessa vez nós temos um pioi de gabine aqui, gurizada. Não aguento, ela vai chamar o caminhão, veio viajar com nós, ó. Hoje vocês vão ver a nossa viagem filmada por um ângulo diferente. Eu vou pedir pra minha namorada, nossa copilota aqui, ó. Oi! Ela que vai filmar bastante coisa pra nós hoje. Agora nós vamos comer aquela boa e velha marmita, que a ideia é mostrar pra ela a realidade da estrada. Então vamos fazer igual a gente sempre fez, né? Só pra dar uma dorzinha de cabeça, ó. Chiro velho. Ainda vai baixar mais ele, viu? Vem tá firme aí. Agora nós vamos comer e depois nós filmamos mais pra vocês. Ó, veio viajar, então vai trabalhar. Agora eu vou ensinar ela a bater pneu. Isso é uma experiência de caminhão, rapazé. Ah, você não faz ideia. Impressionante. Vamos lá, nega. Isso aqui é a única coisa que a gente procura sem querer achar. Mas eu não sei, Mice. É só você bater aqui, ó. Tuc, tuc, tuc. Não, com força. Aqui essa batidinha não descobre nada. Agora o de dentro. Tá murcho ou tá cheio? Eu vou lá saber. Próximo. Então cheio. Esse aqui tá meio careca, não bate forte nele não, que é perigoso ele explodir. Lá vem as mães. Aí, ó. Olha o foguinho azul da Discord. De cá. A única coisa, nega, que a gente procura a vida inteira, mas nunca quer achar. Quando você bate, faz puff. Ah, é. Como que é o barulho? Vai puff. Vou te mostrar como é que é o barulho. Bate aí. Tudo ok? Ó, galera. Eu sempre pergunto por que a gente não bate o dianteiro. Porque o dianteiro raramente fura. E se ele tiver mais baixa libra, você sente no próprio guidão do caminhão, entendeu? Eu falo guidão, todo mundo cai de pau em mim. No volante do caminhão, entendeu? Falo guidão só de brincadeira, mesmo. Ó, esse aqui também tá cheio, mas você vai perceber como que ele é mais chocho, ó. Porque esses aqui tão quente, entendeu? E esses aqui não, ó. Nossa. E o step é sempre bom a gente manter calibrado também, porque se furar o pneu a gente precisa dele, né? Entendo. Bora? Agora quem vai no pilote é ela, gurizada. Vai com Deus, nega. Uhul. Sabe, não é da partida, não tira, velho. Mas eu vou ensinar. Vou ensinar, a hora dessa ela vai ficar boa. Vocês já viram esse caminhão bagunçado assim, ó? Olha isso aqui. Meu Deus. Você parece que a culpa é tão minha. Ah, meu pai foi pra lá sapiar, eu vou lá também. Ó, rapaziada. Foi ano velho longo aqui, meu pai vai dar uma boca de vaca em nós. Aí é desonesto também, né? Nós estamos com 14 e lá vai fumaça. E ele com 5 mil quilos? Aí o escaninho também, pô. Aí é mole. Ó, ele já vem que vem fungando aqui atrás, já. Ó, bichão, não retrovisou ali, ó. Passa que passa sereno. A marmita dele rima do SkaB lá. Chama na quintinha. Vamos que dá, mano. Hoje nós temos filmadora profissional, ó. Piazada. Você já vira eu viajar, né? Eu nunca comprei chips viajando nem nada. Ela mandou 100 quilômetros e comprou chips energéticos, Coca-Cola. Meu filho. Mas não tem graça, não tem agente. Ô, bicho consumista, viu? Ele tá doido. É esquisito, assim, ó. Eu sou tão acostumado a eu mesmo me gravar. Quando alguém tá me gravando, eu não sei o que fazer. Ah, é? Ficou tímido. Ah, é? Eu sou uma pessoa tímida, não sou de conversar. Gente, só que eu vou tremer bastante. Mas isso aí é um celular de última geração, meu filho. Ah, que bom. Isso aí estabiliza qualquer imagem. Olha que coisa mais linda. Foi que eu falei da polícia? Que é cheiro velho, meu amigo. Nós é blindado. Nós tem corpo fechado. Isso aí é ambiental. Isso aí só pega se não estiver caçando uma capivara. Foi aqui que atropelei uma cobra uma vez. Lembra que eu te mandei um vídeo? Ah, é verdade. Foi aqui. E aí eu vim de lá pra cá gravando um videozinho no Instagram. Uma cobrinha. Se eu vi que o cara desviou de uma vez, mas não deu nem tempo. Se eu escutei pra... Por cima, tá ali. Você dá azar atropelar a cobra. Mas eu ia atropelar ela que eu tomo bagulhão, né? Estado de São Paulo. Olha o molão bicudo. Esse bichão é gostoso de andar dentro, não tem capu, não tem nada assim. Você é doido. Esse canhão bicudo é o que liga. Chips, sapato. 14 toneladas e 300 de ração. 420 de roupa, sapatos e adereços técnicos. E uma campaninha pra te encher o saco. É isso aí. Levar ela pra sofrer. Não sei se eu já falei no começo desse video, mas nós vamos pra Campo Grande, vamos carregar lá. Vamos carregar pra Deodápolis e Novo Horizonte. Amanhã estaremos em Deodápolis e Novo Horizonte. Positivo? Quem quiser conhecer nós, eu não sei ainda o lugar onde nós vamos estar, mas... Uma cidade pequena é fácil achar. Viu um cabeção azul, eu? Esse trechinho aqui que os guarda-gosta. Esse que é lá de Riva, só com binóculo. Você virou aqui, olha no meu pai. Vale, né? Aí eles chegam lá e eles só... E WD 7840. Manda uma fotografia pra você. Você botando na dupla. Bonito esse carro, né? Pra você ser sincero. Papé moral? Opa! Só esse óclinho que dá uma cara de véi, né? Mas se eu não botar o óculos, eu não enxergo? Ah, deixa eu ver. Falta um quebra de asa. Ah, não vai. Olha o Mercedes registrado. Eles param o carro atrás dessa placa aí, negão. Ah, é? É foda, vixi. É uma guerra. Vixi! Você não vê não, quando você veja ela. É, dá uma ideia. Faz parte do chão. O som do mal. Olha lá, o abuso. Aí depois que recebe... Só pra sexta marcha mesmo. Foi que recebe a foto, né? A guarda bate a foto, né? Na tua YouTube era, parabéns. Tá desaforo, hein? Tá na esticadinha, né? Por favor. Vou dar um som pra nós. Agora tem que só cuidar com os direitos autorais, que o YouTube piorou bastante isso, hein? Meu Deus. É. Essa aqui tem direitos autorais. Não, não se grava mais. Aí, rapaziada, ó. Resolvemos dar uma paradinha aqui hoje, ó. Vou mostrar pra minha namorada. A gente nunca parou aqui. Aqui é proibido parar, na verdade, né? Vai só rapidinho, danado. Que maravilha de natureza, amor. Ó. Ó os parzinhos de botinha azul. É o ponto é belo, meus amigos. Ó, olha que dá o foco, que legal. Show de bola. É o que você quiser drogar, ó. Nossa senhora. Se você quiser mais uma, ó. Ele vai pegar lá em cima. Ele não dá o suco. Essa aqui é a mulher que tá dirigindo por aí. É? Essa aqui? Deixa eu notar o seu like lá no posto da escola. Ah, eu não vi, não. É, é uma mulher que eu não vi, ó. Olha lá. É, é mesmo. É, é. Na frente eu não vi. Nossa, hoje em dia, isso tá tão comum, né? Nossa. É, que bom. É bonito, você é pegado também. É, é. Meu Deus. O sabor dele é show demais. Tá levinho, mas tem pegado demais, tá? Tá, não. Tchau, 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 tchau. E a bagunça continua lá, baseada. Meu Deus. Até perdida. Aparecendo um chiqueiro de porco esse caminhão, cara. Meu Deus do céu. Olha a radiola nossa aí, ó. Aqui fala, meu parceiro. Aqui fala até na Paraíba do Norte. Bagulho é louco. Ó, meu pai parou ali pra nós comer um bagulho na geladeira dele. Tem que comer, entendeu? Tem que comer, senão ele fica triste. Então, né? Vamos lá comer. Nem que esteja sem fome. Você come alguma coisa. Fala, meus amigos. Ó. Vou fazer uma foto dele aqui, que o bicho tá bonito, hein? Ó, de pontinha, cabecinha, assim, ó. Aí, ó, nosso banquete. Não quis encarar dirigir o chiro velho, não, ó, baseada. Não quis pegar a bocada, não. Ó, precisão ver uma fotografia no bicho ali. Vem tá frio. Amanhã bateu uma carguinha, né? Pra poder achatar a cabeça em riba. Ó, banco rebaixado. Automaticamente. Mostra aí, amor, ó. Às vezes eu tirei uma foto aí do Mara Andrade. Deixa eu me enxergar aqui. Aí todo mundo falou, o Raul parou o caminho e fechou um cemitério pra tirar foto. Saiu uma capelinha, galera. Não é um cemitério, não. É uma igrejinha muito antiga. Não tiraria foto de um cemitério, né? Nada contra também, né? Ó, aproveitando pra falar um negócio pra vocês. Pessoal, sempre pergunta, Raul... Deixa eu baixar o som aqui. Mas queria comprar o chapéu que você tem de batateira aí, cara. Esse chapéu eu paguei muito caro nele, galera. Falar a verdade pra vocês. Então, não compensa a gente pôr no site, porque eu particularmente acho caro. Quando eu comprei ele na época, paguei R$129 nesse chapéu. E hoje eu procurei no mesmo fornecedor a R$169, cara. Eu acho que é pesado pra um chapéu. Mas se a gente encontrar um mais em continha aí, nós vamos ter no site assim, entendeu? Deixa pra nós. Deixa eu falar com o velho novo aqui. Olha, a hora que você vê uma estrela que brilha aí, não é o sol não, tá? É a estrela da Mercedes-Benz mesmo. Eita, bicho, vai puxar saco. Até parece que é patrocinado. Ah, doido? Ganhou nem o chapéu da Mercedes-Benz que tá puxando saco. É o tiro, velho. Quando você vê brilhando assim no retrovisor, é o tiro, velho. Qualquer coisa você pede que eu desligo o leds. Boa, sim. Não dá pra ouvir direito. O errado dele é pra de um lado, velho. Deixa ele correr. Deixa ele correr, o menino. Desce. Acho que o bicho vai aguentar. Tá fresquinho? Vou botar um somzinho pra vocês, ó. Vamos pra baixar. Vamos comer um bauzeiro, hein? Bauzeiro não, né? Fica meio esquisito, hein? Vamos ultrapassar um bauzeiro. E tem três, dois, um. E tem três, dois, um. Aquele fogo. Mal já tem que ser. Uuuuuh! Nossa! Vai de baixo! Vai ficar meio apertado quando levar esse bauzeiro aí. Não vai dar, não. Vai ficar meio apertado. Vai ficar meio apertado. Aí nós... Voltamos aqui no lugar de novo. Vamos colocar lá pra fora. Se aquelte. Esse chapéuzinho é o que liga, né? Só gastar o dízio, tá amor? Isso cabe pra nada. Assim, ó. Antes da polícia federal é assim. Aí chega na polícia e começa. É, é bem assim mesmo. A gente também, o cabelo, baixa os vidros. Bem quieto, assim, ó. Por isso eu não santo. É sério, mas tem 74 anos. Chegamos, meus bons jovens. Chegamos mais uma vez. Confesso que eu tô até um pouco mais cansado do que de costume, né? A gente vai perdendo um pouco a prática. Ups, esqueci o meu foguinho ligado. Vamos ver se ela já tá treinada. Amor, desliga o foguinho pra mim. Ah, ela já tá descendo. Agora vamos apresentar pra ela. O problema, Guizá, de você trazer a mulher pra viajar é que daí eu trouxe ela aqui no posto Platinão, né? Que vocês conhecem, né? Ela vai achar que a estrada é todo mundo é Platinão, entendeu? Todos os postos é bons que nem esse aqui, ó. A hora que nós falamos ali, daqui a pouco nós vamos lá pra você ver aquela carga de melancia lá, amor. Vê que bacaninha que é. Aí fica mal acostumado. Fala, nossa, amor, você vivia reclamando. Olha, cervejinha gelada. As mesas tem carregador pra carregar o celular. Tem, filho. Aí vai falar assim pra mim, né? Você dizia que ele tava sem bateria, vai falar comigo? Mas depois nós vamos levar ela nos postos aqui do... Tô descobrindo. É, nós vamos levar você nos postos aqui do estado que daí você vai provar da realidade um pouco isso aqui e ilude um pouco a cabeça, tá? Daqui a pouco vai querer virar motorista de caminhão. E o posto tá lotado, ó. Carreta que não cabe mais. Mais tarde, então, você vai ver. Ó, o Jair do diário de bordo de um caminhoneiro trabalhava com uma carreta daquela empresa ali, ó. É? De uns giros. Hoje ele tá com outro. Não lembro qual que é agora. O tempo passou, cruzado. Fiquei três meses fora. Tiraram a graminha que tinha aqui. Botou o piso. Daqui a pouco meu pai tá chegando aí que nós vamos para ele abastecer. Aqui dá umas fotos legais, ó. Contra o sol lá. Fazer umas fotos aqui já já nós gravamos um pouquinho. Eu vou levar ela pra conhecer o posto ali também. Apresentar um pouquinho pra ela. Depois nós vamos ligar o notebook. Resolver a pepinalhada do site da loja. E bora que bora. Lembrei de uma coisa agora que eu tava falando pra ela. Vamos ali, né, galera? Eu caminhoneiro. Vamos lá, assim. Toda vez que eu chegava aqui com malandragem ou com o Chiru, lá ia eu tirar o para-choque dele pra poder entrar na cidade. Acho que... O que que acontece, assim, ó. Tem muito caminhão que vem sempre aos domingos a tal cidade, né? Então aqui já tinha muitos caminhões que eram conhecidos nossos. Que a gente fazia a mesma rota e tal. Eu acho que os caras ficavam olhando e falavam, véi, esse guri tem paciência. Meu Deus, ele trocou de caminhão e continua com paciência. Olha, suspensão a área é vida, piazada. Nunca mais. Depois que colocou a suspensão a área, nunca mais tirou o para-choque desse caminhão. Tem umas vezes que a gente esquece, toda vez que chegava a finalzinho da tarde e tirar é fácil. Tinha que arrumar um lugar pra amarrar ele no caminhão. E por aí vai. Olha, vou mostrar pra ela ali. Olha o jeito do posto aí, se tá cheio. E olha que esse posto é grande, hein? Olha, rapaziada, ó. Se liga só na... Eu nunca vi um Chiru tão bagunçado igual o Tauro, de verdade, cara. Tá parecendo um chiqueiro de porco isso aqui. Eu vou dormir aqui no capô aqui, ó. A gente tem um colchonetinho aqui, ó. O que eu dormia com o meu pai quando a gente viajava. E a gata vai dormindo na sala VIP, né? Eu vou encerrando esse vídeo aqui pra vocês e passando um recado também que eu creio que amanhã o posto vai estar fechado, tá? A bichinha comeu tanto ali, menino, que eu vou falar pra você. Eu falei, pera, que ela é livre, amor. Pode servir à vontade. Olha. A gente vai também aqui comer. Falar pra você de verdade. Amanhã, com certeza, eles vão fazer algum balanço. Você vai fechar o posto. Quebrou? Fechou? Nossa senhora. Sobremesa, então, meu amigo. O pudim, metade foi dela. Você tá maluco. Dá pra trazer pra viajar sempre, não. Ainda bem que não era por quilos. Não, ó. Know how. Amanhã a gente vem com vídeos novos pra vocês aí também. Tá gravando um pouco do dia a dia nosso descarregando ali e também do nosso retorno pra casa, tá? Um abraço. Obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. E se quiser passar no posto, passe em outro, que esse aqui já quebrou já. Um beijo, um abraço. Fui.